Eeeh, boa noite! Tudo bem? Amigo, amiga do arte que faz, olha eu aqui através na segunda live do dia Com muito carinho, muita alegria aí pra vocês Quem tá aqui chegando pela primeira vez do dia, muito, muito, muito bem-vindos Quem viu meu chamado lá às 16 e voltou aqui pra aprender mais ainda Muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês estarem sempre na nossa companhia Gente, a live de hoje é a terceira, né Das aulas que a gente fez aí com a Ana Paula Alves, nossa querida, né Que você fez segunda, quarta E hoje estamos na terceira aula com ela Que vai aparecer agora pra você, direto pra vocês Direto de Lausanne É Lausanne Paulista, né Ana? Lausanne Paulista! Eeeh! Boa tarde, tudo bom? Ana, já é boa noite, né? É, boa noite! Ah, eu acho, tá claro, mas já sei Verdade, eu sempre me atrapalho É, eu sei Aninha Nossa, nossa terceira aula aí da semana Muita gente escreveu que aprendeu muito aí com você, né? Durante essa semana E mais uma vez você arrasou Porque a peça de hoje, ó, ó Com reciclagem aí, ó Reciclagem de lata de biscoito com scrap de corda Muito lindinha, né? Nossa, Ana, parabéns! Ficou lindo com essas pérolas e todo esse efeito aí A tampa, tá lindo, lindo, lindo É uma... A gente não disse que é uma lata de biscoito, né? Pois é, eu postei no Face Com a peça de hoje E o pessoal ficou encantado Mas ninguém adivinha ver uma lata Olha! E é uma lata de biscoito, olha que lindinha Olha lá, que bonitinha E essa é pequenininha Na imagem a gente tem a sensação de que ela é maior, né? Sim Linda, Ana, vão... Vinha por dentro também, viu, Lili? Deixa eu abrir ela aqui Deixa a gente ver por dentro Olha, eu forrei ela com papel dentro Coloquei cordão Nossa, fica a lata, né? Pézinho de pérola Ai, que linda! Dentro da tampa também tem decoração, olha Nossa Ô, Ana, eu achei muito legal pro Dia das Mães, viu? Sim, fica aí outra sugestão pro Dia das Mães Ótimo! Depois você vai mostrar também que dá pra fazer no vidro Porque a gente tem muito vidro E eu fiz um vidrinho também Depois eu mostro ele em detalhes Mas ele ficou um charme, olha que doce Nossa, as duas peças são muito charmosas Muito assim, fofas, né? Românticas Bem românticas, né? Elas ficaram bem cheias, né? Sim, a Ana tá cheia de amor aí Pra espalhar pra gente Que bom, Aninha! Olha a gente... A gente pensando, né, de novo Nessa questão de usar o que a gente tem em casa Isso, isso Muita gente tem a lata de biscoito Tem os materiais Ela não sabe o que fazer Vamos aprendendo as técnicas Com essa expert que a gente ama Aí, Ana Paula Alves E durante aqui também o... A nossa live Eu vou falar também um pouco do treinamento, né? Online, totalmente online aí da Ana Paula Então fiquem aí com a gente Curtam bastante Compartilhem Dê aí pros amigos, né? Essa chance também de assistir Essa live, essa aula, né? Todo esse conhecimento Dividir com a gente Todo esse conhecimento aí Da Ana Paula, tá? Vamos compartilhar Curtir, comentar Ficar juntos aí um pouquinho mais, né? Vem com a gente Chama todo mundo Isso Chama a Angelina Couto também Se ela não estiver aí Ela tá? Ah, não acredito Vamos dedicar essa live A Angelina Couto, então Que o diretor falou que ela tá Eu tô tentando compartilhar a live aqui Não tô conseguindo Parabéns, Angelina Linda Nossa amiga querida É como se fosse irmã Da Ana Paula Alves, né? Toda a luz Que você continue com essa alegria Maravilhosa Esse talento aí que Deus te deu Principalmente com essa força Que você tem Que, nossa, você É incrível, viu? Que você continue com essa alegria Esse carisma, tá? Toda essa luz Que a gente deseja O melhor pra você Que sabe que a gente te ama Tá, Angel? Ó Pois eu vou ligar pra você Que Deus te amem Que foi sempre Ó, coraçãozinho pra ela E ó Vamos mandar coração também Pra Ana Paula Alves Vamos encher essa live De carinho, tá bom? Vamos aprender bastante Ó, na hora que você quiser começar Tá na sua mão Então bora lá Vou baixar a câmera aqui, tá bom? Tá E vendo a galera Que tá aí já com a gente Ah, é Muita gente já entrou Já tá mandando beijinho Ah, obrigada, pessoal Nossa, quanta gente Essa lata de biscoito Tá fazendo muito sucesso, viu? Quem tá aqui? Tá bom aí pra você assim, Lili? Tá boa a imagem? Tá, tá bom, tá bom Tá com sombra, né? Não, tá bom, diretor? Tá bom Tá bom, Aninha Manda ver É que hoje tá um pouquinho mais escuro Eu coloquei outra lâmpada aqui Pra iluminar Aí eu achei que tava com sombra Mas tá de perto Olha só Nós fizemos Eu fiz nessa pequenininha Por quê? Porque eu quis dar a possibilidade Da gente decorar uma caixa maior Colocar mais elementos Pra eu trazer mais informação pra vocês Sim Então nós vamos fazer nessa maior, olha Veja a proporção delas Bem diferente, tá bom? Tá, legal Vou decorar essa lata Da mesma maneira que eu decorei essa Só que a gente pode colocar Um pouquinho mais de elemento Fica mais fácil até pra mostrar Como um pouquinho maior Sim Vamos lá O primeiro passo É a gente pegar uma lata Limpar ela bem Olha, eu peguei essa aqui A gente limpa ela bem com álcool Dá até dó de cobrir essa De tão linda que ela é Né? Mas ela tá com a marca do biscoito Então Eu falei, ah, vou deixar E vou fazer ela O que que a gente faz com ela? Eu pego aqui Limpo bem Sempre bem limpinho Com um pouquinho de álcool Depois eu venho com o primer Primer à base de água Nossa, todo mundo que comprou Ganhou lata de biscoito Na De chocolate Aí de biscoito na Páscoa Já sabe o que fazer agora, hein? Pois é De bombom Olha só Então, ó Um pincelzinho macio Eu vou pegar o primer E eu vou passar Vou tentar virar pra pegar o brilho Tá Isso, ó E eu vou passar Em toda a minha lata É um pincel macio? Tô trabalhando com pincel macio Eu tô trabalhando com 284 Tá Da Condor, o 22 Ele é um sintético suave Ele é legal Porque ele não deixa a marca, né? Por ser sintético E ter o filamento bem fininho Sim Ele não deixa a marca Nós vamos fazer esse processo Em toda a lata Tá Ah, imagina aqui Que eu já fiz em toda a tampa Sim Bom Vai fazer isso aqui Vai aguardar a secagem E vou passar pra uma outra Que eu já tenho pronta aqui Ó, a tampa Essa aqui ela é inteira Mas eu já passei o primer nela E sequei O que que eu vou fazer? Com essas latas mais coloridas Eu gosto de Antes de dar uma cor de tinta Passar uma demão de tinta branca Antes de dar uma demão da tinta Que eu vou usar, por exemplo No caso aqui Eu vou trabalhar uma areia Mas eu gosto de dar um branco No fundo primeiro Então eu peguei aqui Um off-white Que é um branquinho Tinta Tinta acrílica Tinta PVA Tanto faz Tinta acrílica Tinta PVA Eu tô trabalhando só com PVA aqui Mas se vocês tiverem Tinta acrílica em casa Pode usar Ah, legal Ah, em cima do primer O primer recebe Qualquer tipo de tinta Ó E eu vou passar uma de mão Bem passadinha Em toda a minha tampa Ana A Ângela Catarina Escanhoela Nossa querida Ela da Itália Sempre com a gente Ela falou que tem latas vazias Tenho latas vazias aqui Vou fazer também Oba, Ângela Que bom Vai, Ana Vila E me mostra Eu vou ficar muito feliz É, marca na Paula Alves O Arte que Faz Todo mundo em confinamento Aí na Itália No mundo todo Vamos fazer arte, né Vamos deixar a nossa mente Em equilíbrio Aí com muito artesanato, né Isso Renovando as peças de casa Fazendo presentes Fazendo peças pra vender depois Quando tudo normalizar Vamos encarar o lado positivo das coisas Esse é o momento Em que a gente sempre reclamou De que não tinha tempo De fazer certas coisas Nesse momento A gente tem o tempo Aí, tá vendo? É verdade Nesse momento A gente tem o tempo Agora é só botar em exercício Claro Eu, por exemplo Reformei móvel que eu tinha em casa Até postei na rede social É Eu fiz um monte de coisinha Tô reformando as minhas coisas Isso Porque agora A gente tá com um tempinho Isso aí Olha só Nessa etapa Eu seco Posso secar com secador Ou soprador A única coisa que eu aconselho Se a gente trabalhar com soprador É tomar muito cuidado Porque a gente tá trabalhando com metal O metal aquece e queima a mão da gente Tá bom? Ah, legal Porque eu queimei minha mão Ih, caramba Aí aprendeu Eu queria dar uma dica aqui Bem legal pra vocês Que eu aprendi com a Mayumi Ah, linda Beijo, Mayumi Adoro dizer o que eu aprendi Com quem eu aprendi Porque isso é muito importante Sim Nessa lata aqui Eu não preciso fazer, tá? Mas eu vou fazer na outra Pra vocês verem Peraí Tô aqui meio atrapalhadinha Vou fazer nessa aqui Tá Acho que é mais fácil de ver Tá vendo que ela aqui Ela é bege E a cor da minha caixa Vai ficar mais douradinha Então a gente tira isso aqui Essa parte da beirada O encaixe da caixa Ficar metálico Desculpa Imagina E não bater Não confrontar com a cor que tem aqui Eu vi a Mayumi fazer isso Com tíner Ela passou o tíner aqui E esfregou com uma esponja E tirou Aqui Ah, tá Eu não passo com tíner Por causa do cheiro Alergia Eu não posso com cheiro Por causa do meu problema respiratório Sim E eu fiz um teste ontem Com esse solvente A base de álcool Solvente álcool mix E olha Eu passo um pouquinho dele aqui Com um pincelzinho macio E veio com a esponja Ele também tira Ah, o solvente vai tirando Olha só Com a própria esponjinha Então assim Você que como eu Tem problema respiratório Não pode com cheiro forte Tem esse solvente A base de álcool Que também retira Aqui A borda da caixa Pra gente Olha o que faz Boa dica Boa dica Ana Muita gente tem alergia Eu tenho também Tá Então assim Pegando o gancho Na dica maravilhosa Que a mãe me deu Que me ajudou muito Porque eu tirava isso aqui Com esponja de aço Acabava com a minha mão Sim Eu ficava lixando ali Toda a vida Passava a lixa grossa Depois vinha com a esponja de aço Pra fazer a limpeza fina Tá vendo Olha Com o solvente Eu consigo tirar tudo E olha Não tô usando luva Não Ótimo A borda eu uso de luva Só porque entra embaixo da unha E fica tudo sujo Mas por machucar as mãos De maneira nenhuma Tá Ótima dica da Mayumi também Mayumi vai estar com a gente aqui Quarta-feira às 16 horas Você tá convidada a assistir Tá Ana Claro que assistir Vou assistir sim Adoro a Mayumi Quarta-feira A gente vai ter a Mayumi Então a gente faz isso Depois que a gente faz essa etapa Tirou tudo A gente protege essa área Com um pedacinho de fita crepe E pinta de branco também Toda a lateral da nossa caixa Tá Ana Tem uma pergunta da Luciana Malakias Ela falou A minha lata enferrujou por dentro Eu consigo fazer? Faz assim Luciana Eu sei que vai ficar Vai te incomodar um pouquinho Que dá uma sensação ruim Mas dá uma lixadinha Nela Passa uma lixadinha de ferro Tira esse excesso E passa o primer Depois em cima do primer Sabe o que você faz? Põe um papel Eu vou revestir a nossa caixa por dentro Aí você tira essa ideia Ah é o papel É verdade Tá bom Nós vamos revestir a caixa por dentro Isso Um beijão pra Luciana Malakias Mas é verdade Tudo tem um jeito Né? Porque as vezes a gente joga Aquela caixinha fora Porque ela enferrujou mesmo Né? É verdade Muitas latas enferrujam A Eleonor Fernandes Nossa fã número 1 Tá te mandando um beijão Ana Beijo Dona Eleonor Saudade da senhora Tá te assistindo É Geralda Mendes Ela passou o primer primeiro Viu? Passei Geralda É que o meu primer é transparente Isso Beijão Geralda Ele é leitoso Ó eu vou pôr ele aqui De ponta cabeça pra você ver Ele é leitoso É Mas quando você passa Ele fica transparente Tá bom? Sim E eu posso usar no vidro A Valéria Luz Pode O mesmo processo que eu fiz Aqui na latinha Eu fiz nesse vidrinho de Ó esse vidrinho aqui É um vidrinho de azeitona Tá? Eu fiz o mesmo processo Então gente Olha eu dei o branco Agora eu vou deixar ele secando Tá? Imagina que eu passei na lata toda Eu já deixei uma peça adiantada Aqui pra gente Olha O fundo da minha lata aqui Já está branquinho Agora a gente vai passar O areia Vamos passar o areia Deixa eu só me juntar Aqui que eu já me espalhei tudo É Essa é uma live que a gente interage Todo mundo que entra aqui Entra com muito carinho E a gente interage E eu estou aqui pra Conduzir a live Então eu tenho que interagir Vou falando com a Ana Mesmo lá da casa dela Eu aqui do estúdio A gente tem que interagir Obrigada a todo mundo A gente está matando um pouquinho A saudade É claro Se não fica aquela live lá Que fica sem ninguém falando Imagina Obrigada as pessoas pelo carinho Vocês são muito carinhosas Obrigada pelos corações Agora em época De que a gente tem que ter Empatia Compaixão Mais amor no coração Esses carinhos que vocês escrevem Aqui nos comentários São tudo de bom Muito obrigada Viu Muito bom mesmo Olha só Lili Então eu dei o branquinho Como eu falei Pra clarear Pra tirar aquele fundo da lata E agora eu vou trabalhar A cor Areia Eu vou dar uma de mão Só Da tinta areia Agora eu estou trabalhando Aqui com o pincel Da Condor Também sintético Suave O 384 Número 24 Ele é bem macio Se vocês não quiserem Trabalhar de pincel Quiserem trabalhar de rolinho Até pode Eu estou trabalhando De pincel Oi? Não falei nada Ana Ah é que está dando eco Eu achei que era você Que estava falando Desculpa Não Aí ó A gente passa ele Bem passadinho Ele não fica a marca Olha Está vendo Fica perfeito Agora se você tiver Dificuldades Do peso da mão Passa o rolinho Eu venho Que dá uma passadinha No rolinho Eu vou secar Essa tinta Vou dar uma secadinha E a gente já vai fazer Uma técnica aqui Que é um esponjado Tá Olha A Vilma Vital Escreveu Pincel lindo Deve ser uma delícia Trabalhar com ele Olha lá Ele é Além de ser lindo Porque é rosa Ele é uma delicinha De trabalhar Ele desliza Porque ele é sintético E é condor Sempre condor Gente Condor Posso passar a tinta direto Sem o primer A Lourdes Lauper Lourdes Ela descasca A deslauper Porque o ferro O metal Ele não tem Aderência Ele não tem aderência É Tem que passar o primer Ele descasca Sem o primer Ele vai secar Vai fixar Só que vai descascar Tá bom Show Legal Marineide Neidinha Tá gostando Que bom Marineide Que vocês façam Tirem todas Essas ideias Aprendam bastante Pra fazer Cada vez mais Serem mais felizes Em tudo que vocês fazem Tá Isso mesmo Tem que fazer sempre Pra gente Pra gente ficar muito feliz É Olha Agora Eu vou fazer um esponjado Com dois tons de tinta Os dois tons são bem próximos Vocês vão achar Que eles são a mesma cor Mas não é Olha São dois tons Esse aqui é o castanho E esse aqui é o mostarda Tá Dois tons de marronzinho Porque é o que eu tenho No fundo do papel Que eu vou usar Tá Então eu vou trabalhar Sempre a ideia Do meu papel também Legal Lindo o formato Dessa lata Érica Cássia Falou É verdade Essa estavada Né Linda é Né É uma lata de biscoito Sim De uma marca famosa Nossa Mas são tantos Né Os formatos E sempre que você for ver Você tem uma lata em casa Que você pode Você pode Decorar Né Deixar ela linda Transformar totalmente Pode Essa é a graça Do artesanato Né Isso Olha só Agora eu vou trabalhar Com uma esponja Marinha Essa esponja marinha É aquela Que foi extraída Do fundo do mar É minha antiguinha Que eu tinha Se vocês não encontrarem A gente pode trabalhar Essa aqui Que é uma sintética Vendida no mercado Aí Sim Tá E essa aqui É uma escovinha É uma esponjinha de banho Que eu cortei Olha Ela é toda furadinha Então é a que se assemelha A esponja marinha Todas elas dão um efeito Um pouquinho diferente Mas não é impossível de fazer Não é porque não tem essa Que não vai fazer Certo Então nós vamos Hidratar a esponja Espremer bem Essa tinta Essa água Gosto até de pegar aqui Tirar um pouquinho o excesso Eu vou pegar A cor mostarda Que é a cor um pouquinho Mais viva primeiro Molho a minha esponja Misturo bem E eu venho aqui Na minha peça Eu vou dar uma manchada Nela toda E depois eu venho Dando batidinhos Ela vai fazer um pouquinho De espuma Pode deixar Tá Esse efeito da espuma Fica lindo quando seca É o que dá Essa ideia Do marmorizado mesmo Tá É um efeito Que é simples de fazer E é muito bonito Muito charmoso Charmoso Agora olha Eu pego um pouquinho Da tinta castanho E vou batendo Em alguns lugares Pra misturar um pouco a cor Ó que legal Ana É isso que a gente gosta de ler Né A Sandra do Santos Costa Olha que gostoso Nunca fiz nada em latas Aprendendo mais essa técnica Legal Olha aí ó A gente já estimulou A Sandra a fazer Que delícia Sam Um beijo pra você Sim A gente pode Dentro do nosso Do nosso trabalho Com a madeira Eu trabalho muito a madeira Mas quase tudo Que a gente faz na madeira Dá pra fazer no metal No vidro Tá Não se prendam Ao substrato Né Você pode diversificar Esse substrato Sim Márcia de Carvalho Muito obrigada Pelo carinho Viu Pelo elogio Por tudo querida Viu Vocês são muito especiais Isso Mandem mais corações Pra Ana Pro artigo Ai obrigada gente Eu fico muito feliz Olha Vou dar uma secadinha Tiaras Kelly Tiaras Lembra Pontinhos Ficavam bons Olha Olha o efeito Que ele dá Muito legal A Kelly Tiaras Ela se perguntou Pode ser qualquer lata De biscoito Pode né Ana Eu não entendi Ela perguntou A Kelly Tiara Se pode ser qualquer Lata de biscoito Pode né Pode Qualquer lata de biscoito Pode ser uma lata de leite Eu fiz com a de biscoito Porque era o que eu tinha Né A minha sobrinha Usava muito lata de leite Eu tinha bastante Agora eu não tenho mais Se eu tivesse Eu teria feito uma aqui Pra deixar de amostra Pra vocês Pode ser toda essa técnica Que eu tô fazendo aqui Vocês podem fazer Naqueles vidros grandes De azeitona Na palmito sabe Pode Fica lindo Fica lindo também Essa esponja é a vegetal Perguntou a Vanda Angélica Morim É aquela esponja marinha É a marinha É verdade Se não tem marinha Você pode usar essa aqui Que é aquela de banho Que é toda furadinha Sabe É Ela é toda abertinha Ela dá o mesmo efeito Os desenhos mudam um pouquinho Mas o efeito Fica muito similar Noêmia Nascimento Muito obrigada Pelo carinho aqui Viu Pela resposta aqui Muito obrigada Noêmia Um beijo no seu coração Obrigada Noêmia Bem-vinda Ai Esse processo Eu fiz na lata toda Nas laterais Olha Na lata Nas laterais Na tampa Sim A única diferença Da tampa Foi que Nas beiradas Aqui Eu passei Uma de mão Da tinta castanho Só pra ela ficar Um pouquinho mais escura Ah Tá E aí Pra dar o complemento E fechar o meu trabalho Eu fiz uma sombra Nos cantos Ah Tá Aqui Olha Pego o pincel Hidrato Tiro o excesso Venho aqui Na minha tinta Posso fazer até Com o castanho Olha O castanho Matizo ela E vou lá Olha O excesso Fica muito mais bonito Ele fecha O trabalho Ele complementa É Dá pra fazer igual No vidro Muita gente perguntando Se dá pra fazer No vidro Dá sim Gente Ah Eu vou botar o vidro Pra vocês daqui a pouquinho Tá igual É Boa noite Os mesmos tons Sim Gostaria de saber Se pode Com lata de Neston Estou amando a sua aula Miriam Carlos Pode sim Beijo Miriam Qualquer latinha Que vocês tiverem aí Tá bom Sim Ah Muita gente Tá vendo um link Que tá aqui no título Da live Gente Esse link Você clica E vai direto Pra adquirir O treinamento Da Ana Paula Alves Vocês gostam tanto dela E ela tem um treinamento Muito especial Com 13 aulas Mais 4 aulas bônus Então são 17 aulas Cheias de técnicas Que ela fez Mais no meio do ano passado No finalzinho A gente lançou E agora As vagas são sempre limitadas E a gente abriu Novas vagas Pra vocês Essa semana Então o link É pra vocês Clicarem Entrarem lá Pra ver os detalhes Do preço De tudo Mas esse treinamento Super especial Da Ana Paula Com 17 aulas Cada peça Cada aula É uma peça Recheada de técnicas Que a Ana ensina O beabá mesmo Dá todos os truques Todas as dicas Tá É um treinamento Totalmente online Numa plataforma digital Aí que você vai Assistir Onde você quiser Lá do seu celular Do computador Seja lá de onde for Quando você quiser também Então aí Nessa época Que a gente tá passando Que você às vezes quer Se dedicar A técnica da pintura decorativa Só que precisa De mais ensinamento E mais conhecimento Esse treinamento É fabuloso Gente Porque toda essa didática Aí da Ana Paula Você consegue aprender Direitinho Se aperfeiçoar E aí ficar pronta Pra fazer suas peças Pra vender mesmo Pra ter uma fonte de renda Aí com tudo Que você aprender Tá bom? Então ó O link aqui No título da live É dar acesso A venda mesmo Do treinamento Da Ana Paula Vocês vão ver Que o preço É bem acessível Pra tudo Que a Ana Paula Coloca aí De treinamento Fora o carinho Com que ela fez Esse treinamento Tudo com as imagens Perfeitas do Marcelinho Que é quando a gente Tá fazendo Nossas lives Aqui no estúdio Vocês elogiam tanto A perfeição Das imagens Do Marcelinho Que filma tudo De pertinho É tudo com a imagem Perfeita do Marcelinho Então foi um treinamento Muito caprichado Né Ana? Perfeito Com muito amor Com muita dica São muitas técnicas Em cada peça Nenhuma peça Tem uma única técnica Então a gente tenta Passar bastante ideias Ideias mais simples Pra que vocês possam Fazer e vender rápido Sim Né? Tem peças mais elaboradas Sim Tem técnicas mais avançadas Mas que vocês podem Fracioná-las Com outras peças Então tá bem completinho O curso Viu? Bem completinho mesmo Isso Olha lá Agora E agora Eu peguei Já sombriei Então aqui ó Aqui tá a fita da borda Tá? Fita crepe Aqui ó Aqui a fita crepe Sim Eu fiz o trabalho Na lateral Eu sombriei A beirada da fita crepe E sombriei A parte de baixo Tá? Legal A mesma coisa Eu fiz na tampa Eu passei O castanho Aqui com o pincelzinho E sombriei Toda essa volta da caixa Tá bem? Certo Eu vou dar uma secadinha E a gente vai passar Um verniz aqui Tá Ana A Eliane Dias Ela é lá do Ceará É Um beijo querida Ocará Não sei Eu acho que é Ceará Pode fazer em vaso de cerâmica? Pode Em vaso de cerâmica Você não precisa passar primer Uhum Porque a cerâmica Ela é porosa Hum Legal Ela recebe bem a tinta Sem o primer Olha A Sandra do Santos Costa Tá falando que já fez O curso da Ana Paula E amou Esse treinamento online Que eu acabei de falar pra vocês Aprendi muito Super recomendo meninas Que bom Sandra Obrigada Sandrinha Verdade A Sandra tá no treinamento Que legal Beijão pra ela Viu? Olha só Agora a peça tá sequinha Eu vou passar um verniz Brilhante Tá Pra dar esse efeito Que a gente tem aqui Que essa aqui já tá envernizada Deixa eu ver se eu consigo mostrar Olha Olha o brilho do verniz Tá bem brilhante Sim Vou pôr um pouquinho Do meu verniz aqui Oi Roseli Garuti Ela disse que tá adorando Um beijo pra você Eu vi que você tá voltando sempre Pra assistir Roseli Muito obrigada Viu? Todo mundo que vem todo dia assistir a gente Dolores Catarino Macaniani Beijo Dolores Que saudade de vocês Nossa Beijo Dolores Em que página está o link Tavos novas Vocês postam as peças que vocês fizeram Então assim A gente se ajuda Mutuamente Isso É um treinamento Que você faz online Mas tem todo o apoio O suporte da Ana Paula Nesse grupo fechado Do Facebook Que quem adquire o treinamento Participa Então pode colocar lá A peça que você fez Tem a troca de ideias Fazer todo Qualquer tipo de pergunta Pra Ana É uma forma Da Ana poder dar o apoio total a vocês, né? Coisa que, às vezes, numa live aqui, passam os comentários, não dá tempo de fazer tudo, e não, nesse treinamento é tudo ensinado em detalhes mesmo, né? É o maior apoio do que vocês fizeram. Isso, isso. Olha, passei o vernizinho aqui, agora eu tô secando, tá? Tá. Eliane Dias, ela falou que ela mora no município de Caraá, no interior de Santo Antônio, da Patrulha Rio Grande do Sul, que eu falei que eu não sabia se era Ceará, desculpa, viu, Eliane? Então é Caraá, interior de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Beijo, Eliane. Obrigada. Beijo, Eliane, bem-vinda. É. Dos Açores, Portugal, boa noite, Maria Silva. Que bom, um beijinho pra você. O mundo todo junto, aí nessa época de pandemia, querendo aí fazer artesanato, né? Equilibrar a mente aí com muita arte, fazendo coisas boas, positivas. Então, tamo junto, todas as partes do mundo. Estamos todos nos apoiando, né? Nesse momento. Ô, nem fale. Cristiane Hardt, um beijo pra você também, querida. Beijo, Cristiane. Olha só, Lili, agora, o que eu fiz, eu já deixei as minhas imagens cortadas, é, uma imagem vai no fundo da caixa, outra vai dentro da tampa, e outra vai fora, pra gente fazer o detalhe. Certo. A de fora da tampa, que eu acho que é a mais importante, por quê? Por exemplo, eu tô trabalhando aqui com papel de scrap. Aqui, essa caixa, ela tem um, essa caixa, não, essa lata, ela tem um rebaixo aqui. Então, o meu papel, ele não pode vir até a ponta, ele tem que vir pra cá. Então, o que eu faço? Eu posiciono o meu papel, a minha tampa no papel, pego um lápis e risco. Ah. Tá? Tá. Eu risco. Quando eu vou fazer o corte, eu entro com esse risco, meio centímetro pra dentro. ver se eu consigo mostrar pra vocês, a imagem tá cortando, né? Ah. Eu risco meio centímetro pra dentro do risco que eu fiz. Acho que vai ser mais fácil eu cortar e fazer de novo. Pera aí. Então, vamos cortar na linha. Tá bom. E, Ana, e o scrap decor, ele é uma técnica, assim, que ele valoriza tanto as peças, né? E fica tão fácil de vender, porque fica muito charmoso. Tudo que se faz com decoração, com scrap decor, assim, eu sinto que atrai, né? O pessoal ama. Sim. E facilita muito. Às vezes, você não tem uma ideia do que fazer. É. Você tá limpo. Né? Não consegue ter uma ideia. Então, o que que você faz? Você escolhe uma peça e escolhe o papel que você quer trabalhar. A partir dali, você escolhe as cores com base no que tem no papel. Dificilmente você erra. Olha só, como eu tenho cores se falando aqui. Sim. E tem tanto papel bonito, né? É. Olha só. Então, eu cortei. Lembra que eu falei da beirada? Quando eu encaixo aqui, o papel sobra, olha. Verdade. Tá? O que que eu faço? Eu venho aqui e risco meio centímetro pra dentro do papel. Ó, vou pôr mais perto. Acho que vocês conseguem ver o risco de lápis. Conseguimos. Isso. É isso que eu faço. Eu risco ele todo de novo, meio centímetro pra dentro. Já tô vendo todo mundo reciclando as latas aí, transformando as latas, viu? Depois que eu risquei meio centímetro pra dentro, eu venho e corto na linha. Eu já tenho o formato que eu preciso. Legal. Que delícia de aula. Tem uma latona aqui em casa. Vou fazer arte nela. Obrigada, pessoas lindas. Linda é você, Andréa Valoto. Você é muito querida. Obrigada, Andréa. Beijos, linda. Olha só. Tá vendo, ó? Eu tirei meio centímetro de todo o diâmetro. Hum, legal. Tá vendo, olha? Agora, eu tenho um papel centralizado na minha caixa. Na minha lata. Percebe que aquele trabalho que eu fiz aqui com o castanho fica evidente? Fica. Ah, Linda, mas poxa, você fez tudo isso na lata? Pra colocar o papel, fiz. Fiz, porque eu vou pegar esse papel agora e vou fazer um trabalho nele. Tá? Então, ó, o papel que eu vou usar aqui é esse de anjo que eu já havia cortado. Tá? Tá. Esse processo aqui eu fiz também pra dentro da caixa, olha. E pra dentro da tampa. Tá? Ó, tá tudo cortadinho já. Tudo na medida. os de dentro das caixas eu não preciso mexer. Mas o de fora eu quero fazer um trabalho bonito nele. Ai, o papel grudou. Eu quero fazer um trabalho legal nele. Eu vou pegar o meu papel que já tá cortadinho e pronto. Vou pegar a tesoura. Eu vou abrir a minha tesoura e eu vou machucar o meu papel. Olha. só assim? Isso. Isso chama de stressor. Que seria em inglês é destruir, né? Desgastar. Sim. Então, olha, eu vou desgastando ele todo. Em alguns lugares eu posso deixar a tesoura entrar e fazer um rasgo. Ó, tá vendo o rasgo? Sim. Onde tiver esse rasgo, antes de colar, eu vou enrolar assim, ó. Eu gosto desse efeito, viu? Tá. Então, a gente vai desgastar todo o papel. Vamos fazer isso em toda volta. Legal. Olha, a Adriana Meirelles que é uma querida, sempre tá aqui com a gente. Um beijão pra ela. Ela falou, Ana, eu estou pra começar uma caixa de MDF com scrap decor e estava na dúvida de como cortar o papel por causa dessa beirada. No meu caso, na parte da tampa. Obrigada, linda. Olha lá, aprendeu. Ai, que legal, Adriana. Eba. Depois tu manda pra eu ver, eu vou ficar muito feliz. É, marca sempre Ana Paula Alves, né, pra ver. Ana, aqui no Facebook você tá com o Ana Paula Alves, né? Ana Paula Alves. Tá, tá bom. No Instagram também Ana Paula Alves, aí tem a minha página, né, que é ateliê Ana Paula Alves. Tudo com o meu nome. Tá bom. Fica mais fácil de me localizar, né? Sim. Que bom que a Ângela Catarina tá aqui com a gente ainda, porque lá na Itália é mais tarde, às vezes ela vai dormir, mas ela tá aqui ainda. Beijo, Ângela. Beijo, Ângela, obrigada. Olha, então, ó, na minha caixa pequena eu não fiz tanto isso. Por quê? Porque era muito pequena. Então, foi por isso a minha escolha de fazer a maior com vocês. Pra eu mostrar que a gente pode machucar mais o papel. Sim. Tá? Agora, quando eu faço isso no papel, a massa do papel é branca, tá vendo? Tá tudo branco. Então, eu vou fazer um envelhecimento aqui nessa borda. Eu vou usar aqui o gel envelhecedor na cor tabaco. Tá. Olha lá, Fátima Maia, ela falou, vai ficar tipo um envelhecimento, Ana? Sim, Fátima. Fátima, tá? Vou trabalhar aqui, ó, com o pincel de pituá, né? Com 4, 6, 2, meia da Condor. Vou pegar um pouquinho dele, do gel tabaco. E eu venho aqui em toda a minha peça e vou tingindo essa beirada toda. Esse toque de envelhecimento também fica bem bonito, viu? Olha como já muda. Mudou. Tá? Então, a gente vai fazer isso nela toda. Não esquece de fazer nessa abinha que a gente vai enrolar em cima e embaixo. Tá bom. Porque senão ela vai ficar envelhecida por cima, quando você enrolar ela vai ficar branca. É, é verdade. Do Chile, vamos mandar um beijo para a Sandra N. Nunes. Beijo, Sandra. Beijo, Sandra. Para todos que estão assistindo aqui de várias partes do Brasil também. Tânia Furlanes, um beijo grande para você em Guarulhos. Beijo, Tânia. Beijo, Tânia. Bem-vinda. Bem-vinda. Gente, eu não vi a Angelina. É a Angelina? O diretor disse que viu ela por aqui, mas ela não falou nada, viu? Aniversário antes do dia, a gente dedicou a live a ela e ela não está querendo ver a gente. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, Angelina. Olha que a gente está chamando ela na live. Vamos chamar ela, a gente vai burlar o sistema e vai mandar uma mensagem para ela. É, faz favor, Angelina, cadê você? Eu vou virar o meu papel e vou repetir o envelhecimento por baixo. Lembra que eu falei porque eu não quero que nada apareça branquinho na hora que eu fizer a colagem. Certo. Ah, olha. Nossa, Ana, depois vira um super porta-joia, não vira? Vira. Vira, vai ficar um charme. E a gente ainda vai decorar dentro, vai colocar papel dentro, né? Então, se você quiser guardar alguma coisa dentro, não vai bater direto no metal da lata, né? Não. A Edivan dos Santos falou, perdi o início, como faço para assistir do início? Olha, a live fica aqui, tá bom, Edivan? Depois você assiste desde o início, não sai aqui da página do Arte que Faz, tá? E se você compartilhar na sua página, ela fica lá também e você consegue ver depois. Isso, compartilha, verdade, boa. Lindo demais, está um charme, a Maria Cristina Machado, é que bom. Obrigada, Maria Cristina, um beijo para você. Olha só, agora, eu vou fazer a colagem. Isso. Está parecendo aqueles papéis antigos, né? Tá, está muito bonito. Então, agora, com cola branca mesmo, tá bom? Eu vou em cima da lata. Agora faz sentido o porquê que eu pinto a lata inteira, né? A tampa da lata. Sim. Porque quando enrolar, o trabalho vai aparecer embaixo. Isso. Cola branca extra. Vou aplicando aqui. Mais no meio. Não se preocupe. Neste caso, não precisa se preocupar com as bordas. Eu quero que elas fiquem levantadinhas mesmo, tá? Ana, o tanto de gente que está escrevendo que tem muita lata em casa e vai fazer, a gente fica feliz, viu? Todo mundo reciclando aí, transformando as latas. Imagina, para o Dia das Mães, você pode dar presente quando a pandemia, quando você puder fazer visita, você dá para uma amiga, né? Um presente tão bonito feito por você. Ah, gente, é muito gostoso. Gente, eu estou muito feliz de ver todos esses trabalhos. Marca na Paula Alves, tá? Para lá ver o que vocês fizeram. Estou muito, muito feliz. Tudo lindo. Então, a gente vai colar mais o centro. Lembra que eu falei, né? As bordas podem ficar levantadas, só não precisa deixar muito. Eu ponho um pouquinho mais de cola e baixo uns pedacinhos. Essas beiradinhas, eu vou enrolando, ó. Ah, tá. Você vai enrolando, né? Isso, eu vou enrolando aqui, ó. Se ficar muito grande, eu ponho um pouquinho de cola e seguro aqui. E pronto. Muito chique. O pessoal está achando chique, viu? Sandra dos Santos também falou que está chique. Ah, que bom. É, não é muita reciclagem que precisa ficar de qualquer jeito, né, Sandra? Imagina. Agora, olha, dentro da tampa, observando o lado, né, a parte superior, olha, essa é a parte que fica em pé. Então, eu vou virar aqui e vou colocar o papel dentro. Tá. Olha, assim, tá? Tá. Então, eu vou passar cola aqui nela toda. E é super caprichada que ela vai forrar por dentro da tampa, dentro da caixa, fica um super porta-joia aí, você pode colocar de tudo dentro. Gente, vocês podem presentear, vocês podem comercializar, porque é aquilo que a gente sempre fala com relação ao acabamento. O que valoriza o seu trabalho é o seu acabamento. Isso. se você for com uma reciclagem bem feita, todas as pessoas vão valorizar. Aham. Olha, a Sandra Populin, Catarin, falou que a aniversariante do dia chegou. Cadê ela? Escreve aqui, Angel. Cadê ela? Cadê ela? Cadê? A gente dedicou a live a você. Cadê você? Nesse dia especial. Escreve oi. Malcriada, não escreve, né? Você vai ver só. Parabéns, Angel. Dentro da tampa, tudo feitinho. Fora já está tudo organizadinho. Vamos colar dentro. Ah, só colar cola branca mesmo? Tem que colocar essa dama que eu achei ela linda, olha. Arrasou, Ana. Falou a Martinha Guimarães Prates. Olha lá, que bom. Obrigada, Martinha. Olha, aqui por dentro, então, coloquei aqui a cola. Oi, Angel. Ela escreveu oi. Parabéns, querida. Tudo de bom pra você. Oi, amiga. A gente já começou te desejando tudo de melhor, viu? Dando parabéns. Nossa, que você continue com essa luz, essa alegria, tudo de bom que você tem, viu? Você tem uma força aí, interior, que passa pra gente, que é maravilhosa, viu? Então, principalmente saúde, que é o que a gente mais precisa, né? Tá bom, linda? Depois eu ligo pra você. Olha só. Vou colocar aqui dentro, bem acabadinho. aí, pra dar um acabamento aqui dentro da caixa, com a imagem, eu vou trabalhar um cordãozinho de São Francisco. Ah, legal. Pra dar aquele efeito de finalização na caixa. com a cola, o bico da cola mesmo, olha, eu vou tirar aqui o cordão, com o bico da cola, eu faço um caminho de cola dentro da caixa, cola branca mesmo, tá? Tá bom. Eu enrolo bem a pontinha, e vou começar a fazer a colagem. Só segurar ele lá no cantinho, que a cola segura imediatamente. Ah, que bom, a Angel tava aqui, ela disse que viu, que bom, Angel, todo carinho pra você, viu? A gente dedicou a live pra você, que você é muito especial. Uma super artesã, né? E o Arte que Faz também tem muito pra agradecer pra Angel, que já participou várias vezes, a gente ama o trabalho dela. A Ellen Souza tá te fazendo uma pergunta, a lata não deve ser pintada por dentro? Ellen, eu não quis pintar, porque eu quis manter esse metal. Agora, se você quiser fazer a pintura interna, fica à vontade. É, você que sabe, né? Porque veja só, essa aqui, ela tem um dourado, que super combinou, com o que eu tô fazendo. Eu tô só revestindo ela com o papel, pra que o que eu vou colocar aqui dentro, não tenha acrito. Tá. Tá? Por fora, eu quis pintar. Agora, eu já posso tirar a minha fita. Sim. Está luxo, parabéns, Ana Paula, a Fátima Maia tá falando. Ô, o pessoal tá amando. Então, manda mais coração, pra encher a Ana de carinho. Fátima. A gente vai tirando toda a fita. Olha quanto coração. Nossa, obrigada, pessoal. Oba! Agora sim, gente, quem tá perguntando, o link que tá aqui no título da live, é pro treinamento, totalmente online da Ana Paula, cheio de técnicas, são 17 aulas lá, você aprende tudo, tudo lá. Muitas técnicas de pintura decorativa, desde o Beabá, com aqueles detalhes maravilhosos, da câmera do Marcelinho. Um treinamento completo aí, né, Ana? E você depois recebe todo o suporte da Ana, num grupo fechado, do Facebook. Cliquem aí, pra vocês verem o preço, que vale muito a pena. Pode pagar em até 12 vezes, é muito legal, bem facilitado, tá bom? E... Isso mesmo. Treinamento especialíssimo. Depois o diretor coloca a foto de algumas peças que tem no treinamento, tá? Isso mesmo. Agora, é a parte mais gostosa. A decoração. Que é enchei de frutu. Bora enfeitar. Deixa eu puxar minha cola quente aqui. Boa noite, Joene Moreira. Boa noite, Jo. Tá aqui com a gente também. Obrigada. Boa noite, Joene. Patrícia Tavares, tá linda. Obrigada, Iana, Patrícia. Obrigada, meu amor. A lateral, eu vou usar essa tira de pérolas que vem pronta, olha. Tá? Olha que bonita, que é uma manta de pérola, tá? Ela é com um EVAzinho atrás, olha. Um feltro, eu acho. Sim. E ela já vem prontinha. Então, eu vou decorar aqui a lateralzinha da minha caixa. Podia ser renda? Podia, né? Pode ser renda, pode ser aquela pedraria solta, strass, manta de chinelo. Pode, né? Pode, pode ser o que a gente tem, tá bom? A Angel falou, encher de frufru a cara da Ana, assim, a Angelina tem que ir decorando, né? Minha cara mesmo, deixa eu pegar outra esnaguinha de cola que tá acabando. E tem materiais, né, que a gente vai colocando e só valoriza mesmo o seu trabalho. Ninguém vai dizer que é uma lata. Eu sim. Eu tenho certeza que todas vocês, assim como eu, nessa quarentena, foram mexer em algum armário e encontraram o que vocês não sabiam que tinha. Tá? Eu tenho certeza. Então, então, criem com o que vocês têm em casa, nesse momento, né? E se você não encontrar, vai, eu quero fazer exatamente o que você tá usando. Procure uma loja virtual, as lojas estão aí atendendo, precisando de ajuda, o pequeno negócio tá precisando de ajuda, né? Então, vamos ajudar aí também, né, os pequenos negócios que precisam sobreviver. A gente vai colando ela toda. olha, a minha manta acabou, vou pegar outra e vou emendar nela pra dar sequência. vamos levando aqui tudo. Esse tipo de manta, ele tem a emenda certinha pra você finalizar. que bem no finalzinho eu vou fazer o corte. Tá me ouvindo, Ana? Agora tô. Ah, tá. Acho que deu só um uma falinha aqui. A Erika Cássia tá perguntando assim, poderia flocar por dentro da lata? Pode, né? Pode. Sim. Pra flocar, você não precisaria nem fazer todo o processo de pintura. É verdade. Fica bonito também. Olha, agora que a gente colocou aqui... ela vai dar aquele ponto de mordência. Você pode flocar direto. Tá bom. Ana, a gente colocou agora aqui na tela loucasporcaixas.com.br que você falou, né, que as lojas estão vendendo virtual. Você pode recorrer, né, a esse tipo de loja. Já que a gente não pode... Porque as lojas, né, atender... estão aí precisando atender também, né? Isso. Pode ir lá. Entra no site da Loucas que tem tudo que você precisa. aí cola, vai ter tinta, pincel e elas entregam direitinho. Aí, nossa super parceira e a gente indica, tá? Loja virtual a toda lá vendendo da Loucas por Caixas, viu? É isso aí. Olha só. Agora, eu vou trabalhar uma renda de algodão. Essa é uma renda de algodão que eu comprei e ela já vem com uma fitinha adesiva. Ah. Ah, então eu vou tirando aqui a fitinha e já vou colar na borda da minha tampa. Eu começo lá da parte traseira pra que a emenda fique lá. Tá. A Adriana Meirelles tá perguntando onde eu tô. Eu tô aqui, Adriana. Eu tô aqui, ó. O diretor vai me mostrar, ó. Ó. Tcharam! Eu tô aqui do estúdio Ana Paula lá da casa dela fazendo tudo isso pra vocês aí de Lausanne Paulista, né? Mas eu tô aqui, ó. Ó. Acompanhando. É. Viu? Beijo. Aqui de São Paulo na Lausanne. Agora, por enquanto, essas são as medidas, né? Sugeridas aí pela Organização Mundial de Saúde. Logo, logo, a gente vai estar todo mundo junto se abraçando, se Deus quiser. É, isso mesmo. Está um escândalo de linda, falou Maria Cristina Machado. Eita, que delícia. Obrigada, Maria. Muito obrigada. Olha, olha que charminho que já vai ficando. Então, assim, todo aquele trabalho de marmorização, de efeito marmorizado que a gente fez embaixo, ele vai complementar tudo que eu tô colocando em cima. Com certeza. Olha, que linda. Aí, no meu papel, tinha uma tagzinha. Tá vendo? Eu só recortei do desenho do próprio papel. Fiz um furinho, olha, fiz um furinho aqui. Aí, eu vou pegar um rami, um sisal, eu não sei, cada um chama de um jeito. Eu chamo de sisal, tá? Um cordãozinho de sisal. Eu cortei um tamanho que dá pra eu dar duas voltas na minha lata. Tá? Olha, eu encaixo aqui, olha, na minha tag. E aí, eu venho aqui da frente da caixa, da lata. Eu sismei que é caixa, mas é uma lata. Venho aqui, olha, vou até lá atrás. Sim. E volto só em cima da renda mesmo, aqui da borda da tampa. Tá. Venho aqui, olha, e volto pra frente e faço um lacinho. Tá. Neide Silvestre, esse papel é papel pra scrapbooking, sabe? Tem tantos aí, tantos desenhos lindos. E tem um papel de scrapbooking em 180 gramas. Isso, 180. Aqui, olha, eu faço um lacinho e tiro essa pontinha. A Rosana Pinheiro tá perguntando, Lili, pra eu ter maiores informações sobre as aulas da Ana, tipo valor e forma de pagamento, como eu faço? Rosana, esse treinamento que eu falei aqui, todas as informações estão num link, olha aqui, no título da live, tem um link, clica lá que tem o preço, tem as formas de pagamento, tá bom? É um treinamento super especial da Ana Paula, que a gente abriu novas vagas, né? Tinha fechado, porque a gente pensa assim, que tem que ter qualidade, não quantidade, né? Tem que ser um número que a Ana consiga atender. Então, as vagas tinham fechadas, estão limitadas, agora a gente abriu essa semana, então, quem quiser adquirir o treinamento da Ana, clica nesse link aqui no título da live, que vocês vão ver, gente, são 17 aulas, cada peça com várias técnicas, e você entra lá num grupo fechado do Facebook, só pra ter lá, pra ter o apoio da Ana, qualquer tipo de pergunta, vai conversando com a Ana, é muito bacana mesmo, tudo online, tá? Isso mesmo, todo o suporte que a gente dá pra vocês é online. Lembrando que a gente vai ter as lives também no grupo, né, Lili? É verdade, tem 12 lives aí no grupo, no Facebook, só pra quem estiver lá no grupo que adquiriu o treinamento, e estiver no grupo fechado, a partir do final agora de abril, 12 lives, todo mês uma live diferente com a Ana Paula, lá bem, uma live bem intimista, né? Isso, não é uma live aberta ao público, vai ser só pra vocês que estarão no treinamento, as meninas que já estavam, né, e vocês que estão entrando agora. Isso. Olha só, eu vou aproveitar aqui que já tá tudo pronto, antes de eu colocar toda a decoração aqui de cima da tampa, eu vou fazer o fundo, vou aproveitar aqui a cola quente, eu tenho umas pérolas grandes, eu vou colocar de pezinho na minha caixa, na minha lata. Ah, certo. Eu vou fazendo aqui uma gotinha de cola. É, que quem não tem pezinho, ela serve como um pezinho, né, e valoriza, isso mesmo, valoriza e dá um pouquinho de altura, né? Sim. Ana, se eu fosse você, eu dava essa lata pra Angelina. Eu dou, pode deixar. Já, já arrumei o presente, Angel. Ai, tão linda. Olha, mas ela é a rainha do rústico, ela faz melhor que eu. Ah, essas duas, viu? Olha só, aí eu pego mais um pedacinho de sisal, vou enrolar na minha mão, colar bem ele aqui na minha mão, vou fazer um emaranhadinho aqui, ó, vou torcer ele e vou colocar aqui embaixo. Olha, que graça. Com cola quente. Ainda vem flor, né? E aí eu vou colocar as minhas flores, né? Sim, as flores confeccionadas por Ana Paula Alves, que agora também tá fazendo várias flores. Agora a gente também é florista. Tá, então eu vou colocar essa florzinha bem bonitinha, ela já tem uma pegadinha vintage também, né? Sim. Ó, põe um pouquinho de cola quente. Essas flores são de papel, Ana? São de papel. Você vende essas flores? também 180 gramas. Diversas cores, diversos modelos. Oi? Você vende essas flores? Eu vendo, eu vendo sim, é só entrar em contato comigo que eu mando os modelos e os valores. Ah, legal, olha como enfeita. logo a minha lojinha da Lucete vai estar no ar, fica mais fácil. Tá. Eu tô montando pra vocês, vai ficar bem linda. Ah. Olha que charme. Linda, linda, parabéns, nossa. Aí eu achei uma borboletinha, que lembra que eu falei que tinha um monte de achados aqui em casa? Lembro. Eu achei uma borboletinha de pérola. Sim. Vou colocar ela aqui também. E aí vocês vão colocando aquilo que vocês têm. Na última live a gente falou das bijuterias velhas, vocês podem pegar sobra de brinco, sobra de anéis. Isso. E colocar... Olha, no meu papel ainda tinha esse coração, eu recortei, olha. Ele pode entrar aqui como um outro elemento complementar. Pode. Pra colocar ele aqui, eu vou colocar com cola branca, tá? E tem gente que gosta com mais elementos, com menos elementos, né? Mas vai... Isso. Eu tô aprendendo a colocar mais elementos por pedido das minhas alunas e das minhas amigas. Sim. Eu também gosto menos. Ah, mas vai, né? Tem uma palavrinha aqui, memories, olha. Olha como vai complementando. É, muito lindo. Nossa, quem vai falar que essa era uma lata, né, de biscoito? Sabe aquelas latas de panetone compridas? Vai ficar lindo, hein? Fica lindo. Vocês podem fazer esse projeto aqui, isso aqui, naquelas caixas que tem vidro. Nada impede de você usar o vidro pra fazer esse trabalho. Sim, verdade. Ah, a Vera Gregório falou que você faz uma flor mais linda que a outra, assim, agora ela tá vendendo, vamos aproveitar, né? É, a Vera já é minha cliente. Ah, que legal. Aqui, ó, eu vou colocar esse botãozinho bem lindo de rosa. Ah, vocês veem que cada detalhe como vai crescendo, mais ainda. E super combina com o desenho da tele. Ai, que fofíssima. Nossa, muito linda. Parabéns, Ana. E a gente, tá pronta. Ah, tá linda. Mostra o vidro agora. Vamos lá, vamos mostrar o vidro. Eu vou tirar, vou tirar os pincéis que estão neles. Sim. Olha só. Vocês que acompanham o Arte Que Faz devem se lembrar que há cerca de um ano e meio, dois atrás, eu fiz um vídeo rápido com vocês aí. É. E eu coloquei uma base dessa com pérolas e coloquei três latinhas de molho de tomate. Foi um vídeo de milhões de visualizações. Foi um vídeo de milhões de visualizações. Sim, um vídeo que passou de cinco milhões de visualizações pra minha alegria. Sim. Então, eu lembrei muito disso essa semana e eu falei, poxa, eu tenho essas bolachinhas pequenas, por que não reaproveitá-las? Eu peguei esse vidrinho aqui, que é um vidrinho de palmito. Ele já tava pintadinho. Se vocês olharem dentro, ele tem um tom rosado, porque ele tava pintado de rosa. Eu peguei, pintei ele novamente e fiz o mesmo efeito de marmorizado que eu fiz na minha lata. Mesma coisa. O mesmo efeito. Pintei a boca do vidro também de castanho. Coloquei a mesma renda da borda da lata, olha, a mesma renda. E peguei uma manta de pérolas, coloquei aqui embaixo um laço de pérolas e colei naquela base. Olha. Aquela base, eu não pintei embaixo pra mostrar pra vocês porque ela é madeira. Olha, ela é madeira, ela tá com a etiqueta de onde ela veio ainda. Não tem preço nem nada. Eu não sei dizer preço porque faz muito tempo que eu comprei. Eu peguei quatro pérolasinhas aqui e coloquei como pé. Olha. Depois eu vou tirar isso aqui e vou pintar esse meio. Mas eu deixei assim pra mostrar pra vocês que isso aqui era uma madeira, que eu não tinha outra, eu só tinha essa. Pode ser porta-pincel, né? Um porta-pincel, um porta-canetas elegantérrimo. Se na sua sala só tem um controle remoto, você pode pôr só ele aqui dentro. Ou você pode colocar ele de um vaso de flor, um vaso de flor artificial. Porta-pincel de maquiagem, Ana, porque tem esse laço, é toda charmosa, né? Porta-pincel de maquiagem ou os meus próprios pincéis aqui de trabalho que eu deixei aqui hoje pra eu trabalhar. Então, a gente tem com as sobrinhas dos materiais que a gente tem em casa, a gente consegue fazer essas reciclagens que são elegantérrimas. lindo, fica maravilhoso, gente. Olha que duas opções maravilhosas aí pra vocês fazerem pro Dia das Mães, ou pra dar pra própria mãe, ou pra vender, mas olha, muito legal. Estão querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas não tá perdendo em nada esse tipo de trabalho, que eu tenho muitas amigas aí no Facebook que fazem, não tá perdendo em nada pra essas lojas de decoração que tem esses trabalhos, esses produtos que vêm da China, que vêm de não sei onde, que é uma fortuna. É uma fortuna. Ana, põe a imagem no seu rostinho pra gente ver você. Tá. Tão linda, né? Vai ficar escondida? Pronto. Fala, fala. Então, eu peço, eu aproveito aqui esse espaço que vocês estão me dando pra pedir encarecidamente pra você que tá aí em casa, que compra muita coisa, que você compre de nós, pequenos empreendedores. Isso. Nós, as artesãs que vivemos o nosso trabalho, não só eu, como muitas das minhas alunas hoje vivem do trabalho que elas fazem. Então, assim, vamos fazer a nossa economia rodar, vamos fazer a nossa parte pra ajudar o nosso país. Sim. Né? Então, a gente se ajudando, a gente fazendo a nossa economia rodar. Não vamos comprar nada de fora, gente. Esse não é o momento de dar o nosso dinheiro pra outros países. Então, vamos valorizar o artesanato nacional. Isso. Boa, Ana. Boa. falou... Você pode com peças simples, sabe? Uma lata que você tinha na sua casa. Fazer um trabalho elegantérrimo desse. Sim. Por que não entrar de fora? E os artesãos, assim como você, vocês estão entregando, né? Vocês estão mandando pelo correio. A gente tá tirando, né? Normal. A gente tá correndo atrás, a gente tá trabalhando. A gente não parou, a gente não pode parar. Não pode. A gente fez isso. Então, a gente não pode parar. Então, o meu pedido pra você é que vocês nos ajudem a rodar a nossa economia. O pequeno empreendedor, ele precisa de ajuda hoje. Sim. E quem vai ajudar o pequeno empreendedor? Outro pequeno empreendedor. Sim. Muito legal isso que você falou, porque você representa aí tantos outros artesãos que estão na mesma situação que você tem a voz, tem aqui pra falar, e outros que não tem, né? E gostariam de falar. Eu acho muito importante mesmo. Vamos valorizar o artesão, o pequeno empreendedor, né? O que a gente tem no nosso país. Então, você quer dar um presente? Vamos comprar de um artesão. Olha que peça maravilhosa. E como a Ana falou, pelo contrário, até ganha, né? Não perde em nada pra essas lojas, mas assim, né? É mais sofisticada. Comprar com raça aberta. Aí você compra um pano de copa pintado por uma artesã. Você compra um jogo de toalhinha feito de crochê por uma colega. Você tá ajudando a economia interna do teu país. Isso. Faz girar, né? Faz girar o dinheiro dentro do nosso país, entendeu? Sem contar que você ajuda pessoalmente aquela artesã que tá lá dentro de casa, assim, saber o que ela vai fazer na vida. Isso. E ganhar um trabalho artesanal é muito bom. Porque ele tem todo o diferencial, né? O eu que fiz. É único. É, o trabalho manual. Eu consigo apresentar novamente aquilo que eu fiz na lata redonda, numa lata oitava. Ah, eu consigo. Mas nada fica 100% igual. Sempre tem um toque diferente. Isso. Boa, Ana. Bem falado mesmo. Vamos valorizar o artesanato brasileiro, os artesãos, principalmente nessa fase aqui, né? Difícil que a gente tá passando. Entra em contato. Vocês têm o Facebook, vocês têm Instagram, ou como você falou, às vezes entra no Elo 7, alguma, né? Alguma outra forma de comunicação aí. É só entrar em contato. Você faz personalizado, de acordo com o que a pessoa quiser. Quer coisa melhor? Eu faço. Eu sei que muitas de vocês também fazem. Então, mandem para os grupos de WhatsApp de vocês, para os amigos de vocês, os seus trabalhos. Sim. Eu não tô aqui só para defender o meu lado. Eu tô aqui para defender todas nós. Se ajudem. Então, eu acho que, nesse momento, é junto que vamos ser mais fortes. Não tem outra frase para descrever. Juntos seremos mais fortes. Somente assim. Essa é a mais perfeita, que eu mais tenho falado, que é a verdade mesmo. Juntos somos mais fortes. A Dolores Catarina Macanhani, que também é uma super artesã, nossa amiga, ela escreveu aqui, Ana, me sinto muito bem representada pelas suas palavras. A Ana fala em nome de todos vocês. Sim. Eu poderia usar esse espaço e vir aqui e oferecer só o meu produto. Mas quantas de nós estamos passando por isso agora? Isso. E que vocês veem o trabalho aqui no Facebook ou no Instagram e vocês admiram. Vamos lá. Quer dar um presente? Compra desse artesão. Vamos valorizar. Boa, Aninha. Isso aí. Vamos vencer essa. Mais fortes ainda, viu? Exatamente. Porque a arte vai ficar. Claro. E aí, Ana, tem também que você fez o treinamento justamente por isso, porque você passou por muitas aí, né? Pra conseguir chegar onde você chegou, com tudo que você sabe. Mas muita gente que tá começando precisa de dicas básicas, às vezes, pra deixar uma peça com acabamento perfeito. Não sabe, não tem conhecimento de tantas técnicas. Por isso que esse seu treinamento é importante pra quem quer se aperfeiçoar, não é? Ou pra quem quer aprender desde o início. Fala um pouquinho do treinamento pra gente. O treinamento, ele tem um embasamento em te ensinar do princípio a finalização de uma peça da melhor forma, com o melhor acabamento e com a melhor utilização de produtos. O que que isso quer dizer? Eu vou te mostrar como trabalhar perfeitamente utilizando aquele produto e fazendo com que ele renda e que ele valha o valor que você pagou. Então, assim, eu vou usar cinco tintas? Vou, vou usar cinco tintas num projeto. Por que não? Mas eu posso usar um pouquinho delas. Eu posso fazer um trabalho rico usando pouco produto. Sim. E aí a gente vai sempre prezar pelo acabamento. Então, eu vou sempre pensar que você está fazendo um produto pra venda. Eu nunca vou achar que você está fazendo algo pra sua casa. Eu vou sempre te ensinar com o pensamento de que você está fazendo pra venda, com o foco de venda, com o foco de finalização pra um cliente. Isso. Então, sempre com o melhor acabamento, com a melhor utilização do produto, sempre se preocupando que aquele trabalho tem que ser rico e valoroso. Isso. É, então, assim, e o que você aprende nas diversas técnicas dentro de uma peça, você pode dividir e subdividir em tantas outras. Tem uma peça que é extremamente rica. A gente faz craquelê, a gente faz flocagem, a gente faz extenso, a gente faz extenso sobre flocagem, a gente faz extenso deslocado, tem veladura, tem nó de madeira. Olha quantas técnicas que poderiam estar subdivididas em outras peças. Vamos colocar a foto de algumas peças pra elas verem? Pro pessoal ver? Vamos lá. Essas peças que a gente vai colocar, olha que maravilha. Essa peça que eu estou falando. Ela tem todas essas técnicas que eu falei pra vocês, entendeu? Então, assim, ela está muito rica. Se você fizer só um craquelê numa peça, você já tem uma peça rica. Então, assim, eu trabalhei em algumas peças com muitas coisas pra que vocês vejam e possam subdividir isso. Sim. Olha essa. Uma peça mais envelhecida, uma pegada mais colorida, transformando um suplá num quadro. Então, dando duas utilidades pra uma peça. Essa peça pode ser um suplá de mesa como ela pode ser uma placa de parede. Sim. Olha essa, mais rústica. Nessa peça, a gente busca atender um público mais de casamento pra fazer caixa de lembrancinhas de padrinhos, né? Então, eu dou todas as dicas de como você pode fazer uma peça rústica pra lembrancinha de padrinhos. Essa é no vidro, né? Isso. Esse é um prato de vidro. Então, a gente faz uma decoração que, se você não colocar a mão, você não sabe que ele é um prato. Se você não pegar e não sentir, você não sabe que é um prato. Então, você pode fazer objetos de decoração e sair da sua zona de conforto e estar oferecendo esses trabalhos com diferenciais aí pros seus clientes. Sim. Olha essa também. Aí, eu trago pra você uma demolição mais clara, né? Normalmente, a gente vê as demolições mais escuras. Eu criei esse projeto um pouquinho mais claro, então, tem toda a técnica da demolição. Se você fizer claro, você faz escuro, né? Então, eu explico isso no treinamento, eu te mostro como fazer tudo isso. Sim. Essas são algumas, né? Das peças do treinamento, mas são 17 aulas, né? Em cada peça aí tem várias técnicas. É muito legal, gente. Entre no link, quem se interessou pra adquirir o treinamento mais do que especial da Ana Paula Alves, entra no link que tá aqui no título da live que você vai saber preço, pode dividir em 12 vezes, pode pagar no boleto também. O principal é que você vai ter todo o apoio. Vai ter um grupo fechado pra quem faz parte do treinamento, a Ana vai conseguir tirar suas dúvidas e ainda agora, a partir do final de abril, você ganha 12 lives, né? Uma por mês. Então, vai dar um ano de lives exclusivas com a Ana Paula no grupo fechado. Então, fica bem, assim, fácil de atender vocês, né? As vagas são bem limitadas. A gente abriu agora essas novas vagas, né? Então, vamos aproveitar e quem assistir, até que já escreveram aqui, sabe do que eu tô falando. É um treinamento bem, bem perfeito mesmo, que você sai com aquela certeza de que você se aprimorou, você aprendeu mesmo. E isso, pra quem precisa, né? Agora, como fonte de renda, de todas essas dicas, é fundamental. Então, Ana, parabéns. Mais uma vez, eu não canso de te dar parabéns pelo treinamento, porque ficou muito lindo mesmo, muito bom. Obrigada. Lembrando, Adri, que como eu sou muito visual, eu preciso ver as coisas escritas, eu tenho esse hábito de fazer as coisas escritas. Sim. Eu peguei as 13 aulas do curso e fiz ela toda escrita. Então, quer dizer, a cliente que comprar, né? Você que comprar meu curso, você vai receber, além dos vídeos pra acessar quando você quiser, onde você quiser, tirar dúvida comigo, colocar peças no Facebook, eu vou mandar pra você uma apostila digital do passo a passo e da lista de material completa de todas as aulas. Isso. Das 13 aulas principais do curso. Tem isso também. Então, é muito, muito, muito bacana. Ana, nossa, muito obrigada, viu, Bi? Obrigada a você. Principalmente pelo recado que você mandou aqui, olha. A Ana, a Nina Oliveira te mandou uma mensagem. Ana, super me orgulho de conhecê-la e dividir pequeninos momentos com você, que está sempre preocupada não apenas em transmitir conhecimento em suas aulas, mas em nos indicar o aperfeiçoamento pessoal e profissional, valores diversos e respeito pelo próximo com as palavras certas nos momentos distintos. Olha que lindo. Obrigada, Nina. Eu amo você. Você sabe disso. A Ana fica emocionada que eu conheço a Ana. Ela sabe o quanto eu a amo. Ela sabe que o que a gente fala, o que eu tento passar pra vocês, é o que eu vivi. Eu não fui, eu não me formei professora. Eu me tornei. Eu me descobri. E quando eu me descobri como professora, eu descobri que eu tinha uma função. Se não é pra ensinar da maneira correta, se não é pra ajudar, é melhor me calar. Sim. E isso é lindo em você, viu, Ana? A Ana, ela ensina com prazer mesmo, com todo o amor. Parabéns, linda, viu? Obrigada, meu amor. Parabéns pra nós que estamos aí sempre engajados no artesanato. Eu daqui na execução e vocês dando espaço e trazendo a possibilidade de tantas pessoas a tantos lugares de ter acesso ao que a gente pode ensinar. A gente tá aqui pra isso, viu? Nosso objetivo é cada vez mais ajudar vocês, levar o melhor do artesanato pra todo mundo que assiste diversas partes do mundo, né? Trazendo um futuro melhor. Porque é arte que faz um futuro melhor. E principalmente com todo o nosso amor. A gente põe amor em tudo mesmo. Aninha, continua bem, continua com saúde aí na sua casa, tá bom? Dá um beijo em toda a família aí. Tá? Muito obrigada a vocês por tudo. Imagina. Eu desejo um final de semana maravilhoso pra todo mundo. Me mandem mensagem, me digam se gostaram, se precisarem de ajuda, contem comigo. Quem me conhece sabe que eu respondo todas as mensagens. Eu tento ler todos os comentários que vocês fazem na live. Então, contem comigo sempre. Obrigada por estarem com a gente, estarem dedicando o tempo de vocês a ouvir a mensagem que a gente queria passar aqui hoje. Isso aí. Obrigada, linda. Até logo, viu? Quero você voltando aqui logo, tá? Beijo. Sim, me chama meu velho. Ah, pode deixar. E vocês aí que ficaram com a gente, obrigada, obrigada mil vezes, viu? A gente nunca cansa de agradecer a companhia tão linda nos comentários, tanto carinho de vocês. Então, o nosso desejo é que vocês passem um fim de semana lindo, com paz e saúde, né? Em casa e se cuidando, né? Logo, logo, tudo isso vai passar. Como a Ana falou, e é muito verdade, depois, ó, agora e juntos sempre, né? A gente é, né? Seremos, somos mais fortes, viu? É muito importante a união nesse momento. Vamos comprar, sim, do pequeno empreendedor, do artesão. Vamos valorizar o nosso artesanato cada vez mais. E eu desejo tudo, tudo, tudo de melhor a vocês, viu? Um fim de semana lindo. Segunda-feira a gente volta às 16 horas, isso. A gente vai estar aqui com a Fabiola Schelles, tá bom? E Tecbond, isso mesmo. Segunda-feira é dia de Tecbond. Então, ó, vou ficar com saudades, tá? Mas na segunda a gente se vê. Tchau, queridos. Fiquem bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí